O Balcão do Poema apresenta Handbook da Maternidade Autoria de Sarolf Ninho A Origem da Existência Poema 16 Sei o estado de graça Pois sei Que o texto é banal Mas se é ainda tão verdadeiro Sei a graça que brota Espontânea Vem do dentro O truque completo Animado e feliz Companheiro Ariete Oliveira Com amor para o Balcão do Poema Obrigada por escutar O Balcão mais próximo do coração O do Poema O seu Estamos em www.balcão-do-poema.pt Bem-vindo Outro 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 Outro